Pois é, lá vai eu chegando para treinar de novo, ali um potão de hoje, já pensou se eu consigo um daqui de tamanho? Bom, às vezes aleatoriamente, do nada, eu cismo e faço um vídeo meu treinando. Vocês sabiam que eu voltei, vai completar um mês no começo da semana. E seis pessoas vão começar a treinar por causa desses vídeos, acharam legal, a alegria, a empolgação, mas tudo isso faz parte sim. A atividade física é muito bom para tudo, senhor. Você fica mais disposto, olha, o primeiro dia que vocês forem para a academia, naquele dia vai doer os braços, ombro, as pernas e tudo. No outro dia, quando você acordar, depois de ter tomado um banhinho, dormido, você vai olhar no espelho e vai ver que parece que você tem 10 anos a menos, não é beleza? Aí eu vou, inclusive dois vão começar hoje para a academia e eu vou requerer o meu desconto de mensalidade, vou requerer o meu direito. Estou chegando aqui para treinar, vou fazer uns exercícios aqui para eu ficar da hora, totalmente entourecido e amontoado. Recortado. Gostoso. É. Ai, que ventinho. Que ventinho. Ah, tava bom. Vou treinar um caratinho. Cheguei, gente. Vou começar um treino ali. Oi? Muito legal. Vou fazer um pouquinho de exercício. Aí a gente vai vendo. Aí o pessoal vai começar hoje. Eu vou entrar ali para ver que eu quero pegar um pouquinho de água, que deu sede. Mas aí você chega, você treina, aí é bacana, isso ali alivia tanto tipo de problema que vocês teriam. Oi? Vou tomar uma aguinha e vou ali dentro ali, para a gente terminar esse vídeo. Espera aí. Não olha, não? Aí vai vendo. Você se sente melhor em tudo, senhor. No trabalho, em casa. É uma beleza. Igual aqui, vai rolar, ó. Se eu trouxe ao amigo do sofá, vai ganhar desconto. 50% de desconto. Vou requerer o meu prêmio. Eu vou dar uma xilique, cara. Vocês vão começar hoje? É. Então, pelos meus cálculos, eu vou ter 100%, né? Que são dois. Aí eu gasto tudo em algumas pesantes especiais. Já deu, né? Pô, mas essas mariações, esses exercícios de academia, ou até uma corrida que você faz no seu dia de nós, eu tô ficando diferenciado aí. E olha que eu mal comecei. Olha só. Eita! E a massa que eu olhar pra lá, a mesma coisa que eu olhar pra cá. Legal. Legal, bonitão e boa pinta. Musculoso, cabidudo, tatuário, espelhozinho. É. Por que vocês não experimentam também? Fazer um dia, um treino em alguma academia. Tem muitas que tem aula experimental. Garanto que vocês vão gostar. Eu vou ali treinar um pouquinho agora, afinal eu sou um muso fitness. Já viu, né? Tem que manter. Tem que ir. Tchau. Tchau.